Fala pessoal, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de ação e aventura chamado o livro de Eli, onde o mundo foi dizimado pela guerra, mas um guerreiro solitário caminha por um cenário pós-apocalíptico com apenas uma missão, levar um livro misterioso ao oeste para ajudar a restaurar a humanidade. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa numa floresta meio sinistra onde o corpo de um homem é visto baleado no chão, em seguida um gato aparece cheirando defunto, mas é morto por uma flecha lançada por um homem vestindo um traje especial. Em seguida Eli é visto caminhando num deserto em um cenário bem pós-apocalíptico. Eli caminha por uma estrada e encontra um carro aparentemente há muito tempo abandonado, ele dá uma breve checada a fim de encontrar algum suprimento como água ou comida. Continuando na estrada ele chega em uma casa caindo aos pedaços e vasculha os armários para ver se encontra algo de útil. Ele tenta abastecer seu canchou numa pia velha cheia de pó, mas obviamente nenhuma água sai da torneira. Ao abrir a porta da casa ele encontra um corpo pendurado por uma corda, ele então pega as botas do falecido e parece contente com um pequeno achado. Eli decidiu passar a noite naquela casa e ele faz uma fogueira para se aquecer durante a noite e aproveita para assar a carne do gato que ele havia caçado na floresta. Ironicamente ele acabou fazendo um churrasquinho de gato. Ele usa a gordura da carne para hidratar os lábios, pois no ambiente que ele está o ar é completamente seco e tempestades de areia ocorrem frequentemente. Eli possui uma bateria velha onde ele carrega seu surrado iPod, ele alimenta um rato e ao som do seu iPod ele afia o seu facão, limpa sua arma e por fim usa uma espécie de lenço umedecido para se limpar. Depois desse pequeno banho, comida e um gole de água, Eli retira da sua bolsa um velho livro enrolado em um tecido e parece lê-lo até adormecer. Na manhã seguinte Eli acorda e vê que seu iPod está com a bateria baixa, ele então arruma suas coisas e parte para a estrada novamente num cenário devastado todo destruído por onde ele passa, até que ele encontra uma mulher no meio da rua jogada no chão ao lado de um carrinho de compras com bugigangas dentro. A moça pede para que ele não a machuque e oferece comida para ele ir embora, ela pede ajuda com o carrinho quebrado. Eli dá uma breve analisada no local e diz em voz alta que o único aspecto bom de não existir mais sabão no mundo é sentir o cheiro de assaltantes a quilômetros de distância, então três homens saem de trás de uma placa na beira da estrada e mais três atrás de um caminhão velho. O líder do bando fica impressionado com tal habilidade e confronta Eli sobre o que ele carregava na mochila. Esse assaltante pede que Eli tire tudo da mochila e coloque no chão em sua frente, mas ele se recusa, Eli perde a paciência e diz que se o cara encostar nele de novo ele vai cortar a sua mão. O assaltante deboche de sua cara e tenta encostar em Eli novamente, mas dessa vez Eli reage extremamente rápido e realmente corta a mão do assaltante. O resto do bando parece confuso com o que aconteceu, pois foi muito rápido e mesmo assim eles se unem para tentar matar Eli. Por sua vez Eli se mostra extremamente habilidoso e dá fim aos cinco caras restantes em menos de um minuto sem dar um tiro utilizando apenas o seu facão. Após acabar com o restante do grupo Eli vai até o líder do bando que havia perdido a mão e o finaliza com seu facão. Eli procura por pertences nos corpos e logo após se ajoelha e parece rezar. Em seguida ele vai até a mulher no carrinho e inspeciona a água que a moça estava carregando, mas não parece limpa então ele segue seu caminho pela estrada a deixando para trás. Na estrada novamente Eli se depara com um viaduto todo destruído, carros amontoados e destroços para todos os lados. Um cenário caótico após a guerra, então ele se depara com um homem e uma mulher seguindo uma rua embaixo do viaduto. Os dois são interceptados por uma gangue de motos, um dos motociclistas mata um homem sem dizer nada e com má intenção perseguem a mulher. Eli neste momento se questiona pensando se deve ou não ajudar a moça e fica repetindo a frase continue em frente. A gangue então mata a mulher e saqueia os corpos e Eli continua seu caminho pelas estradas devastadas. Eli então chega a um povoado numa cidade e todos do local começam a olhar para ele pois sabe que ele é um forasteiro e não mora ali. Então ele vai até uma loja e é atendido de forma hostil com o dono do lugar e apontando uma arma, mas Eli logo demonstra que só está de passagem e não quer arrumar nenhuma briga e está ali só como um cliente. Após o clima dar uma esfriada o dono da loja fala que precisará olhar a mão de Eli, isso porque algumas pessoas acabaram virando canibais pelo fato da escassez de comida no mundo e como consequência suas mãos ficam trêmulas. Eli então pede para que o homem arrume sua bateria portátil e ele concorda, então eles começam uma negociação pelo preço dos serviços pois nesse novo mundo a maioria das coisas não valem mais dinheiro e muitos serviços e produtos são trocados por outros produtos ou favores. Os dois terminam a negociação onde Eli paga com um isqueiro e alguns sachês de tempero. Em seguida Eli vê a gangue de motoqueiros que havia matado o homem e a mulher anteriormente no viaduto chegando na cidade. Na próxima cena podemos ver Carnegie, digamos que o prefeito da cidade, lendo um livro em seu escritório, enquanto um dos seus seguranças avisa que o bando de motoqueiros chegou à cidade trazendo algumas mercadorias para ele. Em uma breve conversa entre Carnegie e o líder da gangue de motoqueiros, Carnegie fala sobre um tal livro que ele precisa encontrar de qualquer maneira, ele parece desapontado pois o líder da gangue já levou vários livros para ele mas não aquele que ele queria. Então o líder da gangue por fim dá a Carnegie um pequeno frasco de shampoo que aparentemente vale muita coisa nessa realidade e como recompensa Carnegie deixa a gangue comer e beber por conta da casa até que voltem a procurar seu misterioso livro. De volta a loja Eli decide ir ao bar da cidade para ver se consegue um pouco d'água, ele negocia com o homem do balcão e consegue um cantil de água em troca de uma espécie de cachecol e luvas de couro. O homem no balcão chama sua Lara, uma moça que trabalha ali para ela encher o cantil com água. O líder da gangue dos motoqueiros resolve implicar com Eli pois seu gato de estimação estava em cima do balcão e Eli deu uma leve espantada nele para que ele não subisse nas coisas. O líder da gangue insiste em afrontar Eli e quando ele chega um pouco mais perto Eli o pega pelo pescoço e bate sua cabeça no balcão do bar e ele ainda diz que sabe o tipo de homem que ele é, um assassino de viajantes inocentes e diz que vai ser julgado pelas coisas que ele fez. O restante da gangue resolve vingar o seu líder e parecem prontos para lutar, Eli no meio de todos os motoqueiros e mais alguns caras do bar recita um versículo da bíblia e saca seu facão pronto para o combate, todos os homens em volta de Eli começam a atacar e Eli mata um a um com uma rapidez incrível, foi um massacre. Eli vai finalizar o último agressor e é interrompido por Solara que voltou ao bar com o seu cantil. Em seguida os seguranças de Carnegie neutralizam Eli e o levam para a parte de cima do bar onde é o escritório do prefeito. Os dois começam uma conversa e Carnegie se mostra muito interessado em contratar os serviços de Eli pois ele é culto e tem uma incrível habilidade de luta que é extremamente rara em tempos como aquele. Eli nega seu convite e diz que ele precisa ir para o oeste, Carnegie então pede para Eli que ele passe a noite na cidade e aproveite seus luxos para que possa repensar em sua oferta no dia seguinte. A mulher de Carnegie, Claudia, leva a comida e água para Eli no quarto que ele está hospedado e nesta cena fica claro que a moça é cega, Eli pergunta se ela ficou cega com a guerra ou depois pelo sol, isso explica o porque de todos usarem óculos escuros o tempo todo. A moça responde que já nasceu assim e por isso é mais fácil de lidar já que ela sempre foi cega. Depois de sair do quarto de Eli, Claudia conversa com Carnegie e diz que Eli parece diferente da maioria dos homens e forasteiros, ela diz que ele parece um homem culto e que não age como um animal como a maioria dos caras naquele cenário apocalíptico e por isso ela acha que ele não vai mudar de ideia para trabalhar para Carnegie. Carnegie então pede para Claudia que chame sua filha Solara para oferecer o seu trabalho a Eli, então Claudia implora para Carnegie não fazer isso. Solara vai até o quarto de Eli a pedidos de Carnegie para amolecer seu coração e talvez fazê-lo mudar de ideia e ficar na cidade para trabalhar com ele. Eli não aceita dormir com a moça em troca de algo pois isso não faz parte de seu caráter. Solara então fica desesperada e explica a situação para Eli dizendo que se ela não dormir no quarto de Eli, Carnegie vai machucar sua mãe, então ela pede para que limita dizendo que haviam se divertido assim como Carnegie havia pedido. Eli sente pena de Solara e de sua mãe e concorda com o plano, enquanto isso os dois conversam e Eli explica como era o mundo antes da guerra e da miséria dizendo que as pessoas tinham mais do que precisavam e não faziam ideia de quão nossos recursos eram preciosos. Durante a conversa Solara vê o livro que Eli carrega e fica curiosa enchendo-o de perguntas. Eli então resolve mostrar para a moça como eram feitas as refeições de antigamente, rezando antes de comer e agradecendo o alimento na mesa. No dia seguinte Solara vai ao quarto de sua mãe e Carnegie pergunta como foi sua noite. A moça responde dizendo que fez o que havia pedido e quando eles vão tomar café da manhã Solara pede que Claudia feche os olhos e faz os agradecimentos a Deus como Eli havia ensinado. Carnegie fica completamente intrigado e pergunta se Eli havia lido algum livro para ela, Solara responde que não, então Carnegie agarra os cabelos de Claudia e ameaça machucá-la caso Solara continue mentindo. A menina então com medo diz que Eli possui um livro velho de couro com uma cruz na capa. Carnegie sai desesperado atrás de Eli em seu quarto mas não o encontra, Eli estava na loja onde deixou sua bateria carregando e tentando ir embora o mais rápido possível. Só que ao sair da rua ele encontra Carnegie e seus capangas armados, os dois começam uma conversa e Carnegie fala que todas as bíblias foram queimadas depois da guerra e que o povo não sabe o significado de fé. Ele diz que a bíblia possui palavras certas para que ele possa adotrinar o seu povo de alguma forma e mostrar o seu poder. Eli diz que encontrar um lugar para aquele livro era o que ele mais queria na vida dele, mas que ali não era o lugar certo. Então ele sai andando pela rua de costas e Carnegie ordena que seus homens atirem nele, mas de alguma forma milagrosa os capangas erram os tiros em Eli e uma troca de tiros começa e Eli neutraliza vários capangas e no meio da troca de tiros Carnegie é atingido de raspão na perna. Após tudo isso o líder dos capangas fica frente a frente com Eli em sua mira, mas novamente de uma forma milagrosa o capanga simplesmente desiste de atirar e Eli vai embora. De volta às estradas abandonadas Solara alcança Eli e diz que quer ir com ele pois sua mãe acha que ela estará em segurança com sua presença. Solara diz que vai contar onde é a fonte de água da cidade caso ele aceite sua companhia. Chegando na fonte de água Eli dá um jeito de enrolar Solara e a deixa para trás seguindo seu caminho sozinho. Na cidade um homem tenta ajudar com o corte da bala que pegou de raspão na perna de Carnegie e ele planeja juntar o resto dos seus homens e ir atrás de Eli. O chefe dos capangas não entende o porquê de tudo isso por apenas um livro, Carnegie grita e diz que não é apenas um livro e sim uma arma apontada direta para o seu coração e mente dos fracos e oprimidos assim ganhando poder e controle sobre eles. O chefe dos capangas diz ter apenas uma exigência, Solara e em seguida Eli está mais uma vez caminhando pelas estradas desertas e novamente repetindo a frase isso não é problema seu, siga em frente. Solara dá um jeito de sair da caverna onde Eli a deixou presa e segue na estrada até que houve alguém pedindo ajuda e encontra aquela maluca do carrinho de compras tentando aplicar o golpe novamente, só que desta vez em Solara. Quando a mulher do carrinho vê que Solara é uma mulher ela tenta avisar do perigo e pede para ela ir embora, mas já é tarde demais e os dois assaltantes a encurralaram. Quando tudo parece perdido Eli surge e mata os dois com um arco e flecha. Solara em pânico e chorando agradece pela ajuda e Eli então não vê uma alternativa a não ser deixar que Solara o acompanhe em sua jornada rumo ao oeste. Enquanto isso Carnegie e seus capangas encontram os corpos dos assaltantes pela estrada e deduzem que Eli não está muito longe. Um dos homens de Carnegie diz que Eli parece estar protegido por algo e que sempre saem intacto, Carnegie o responde dizendo que ele é apenas um homem e pode ser morto por uma bala como qualquer pessoa. Carnegie e sua equipe resolvem acampar e esperar amanhecer para continuar rastreando os dois. Eli e Solara fazem o mesmo e arrumaram um lugar para passar a noite. Solara pede que Eli dê alguma parte do livro enquanto eles descansam e ele recita um famoso versículo para ela. Ele explica que este livro é tão importante pois é o último e completa dizendo que na guerra um grande buraco foi feito no céu e o sol queimou todos os exemplares anteriores assim como o resto na terra, devastando grande parte da população do mundo. Eli conta a Solara que após um ano de guerra as pessoas começaram a sair de seus refúgios e nessa época uma voz misteriosa dentro dele o levou até esse livro que estava enterrado em escombros e por fim disse para levar o livro ao oeste onde ele finalmente estaria seguro e desde então esta é sua missão não importa o que aconteça. Ele termina dizendo que a voz prometeu que ele não seria atingido e que ele seria protegido contra tudo e todos que se opuserem contra. Na manhã seguinte Solara questiona Eli sobre a sua jornada do porque ele está caminhando há 30 anos e como ele sabe que é o caminho certo. Eli explica que ele caminha pela fé e não pelo que vê. Eles seguem caminhando na estrada e encontram uma casa no meio do nada e decidem parar para ver se eles encontram água ou suprimentos. Chegando lá Eli e Solara conhecem um casal de senhores aparentemente inofensivos, mas logo descobrem que eles possuem as mãos trêmulas e que comem carne humana. Rapidamente eles decidem ir embora, mas quando estão saindo pela frente da casa avistam Carnegie e seu grupo chegando de carro, eles não têm opções a não ser voltar para dentro de casa e lutarem. O velho dono da casa possui um arsenal de armas escondidas em seu sofá e dá algumas armas para Eli e Solara. Eli joga um pacote para Carnegie pela janela da casa fingindo ser o livro, mas na verdade era uma bomba e a troca de tiros começa. O líder dos capangas de Carnegie lança um RPG em direção a casa e destrói boa parte da propriedade, matando Martha, a senhora que morava na casa. O velho por sua vez surta e sai atirando matando alguns capangas fora da casa. Em seguida os capangas abrem a porta traseira de uma van e começam a disparar com uma Gatling Gun. E a casa parece completamente destruída, toda furada por balas caindo aos pedaços, mas milagrosamente mais uma vez Eli sai intacto da casa. Os capangas pegam Eli e Solara e vasculham a bolsa de Eli e não encontram o livro, Carnegie então ameaça matar Solara caso ele não diga onde está o livro. Eli sem alternativas entrega o livro e Carnegie atira na barriga dele assim abalando sua fé momentaneamente, Carnegie termina dizendo que Eli é apenas um homem e que Deus não é bom o tempo todo. Carnegie o deixa agonizando no chão e eles vão embora levando Solara. Então no banco traseiro de um dos carros, Solara enforca o motorista com o cadarço fazendo com que o carro perca o controle e capote pela estrada. Após isso ela pega uma granada que havia no carro e arremessa em direção ao carro de Carnegie, mas acaba acertando a outra van. Solara então entra em um dos carros e tenta ligá-lo para fugir. O líder dos capangas está no banco do passageiro e segura o braço de Solara. Ela assustada acha que ele vai tentar impedi-la, mas ele curiosamente foi acertado pelo facão que ele havia roubado de Eli e com o capotamento do carro acabou sendo atingido no peito. E mais uma vez uma força maior se mostra presente em momentos chaves nessa jornada. Carnegie no outro carro decide não ir atrás de Solara e volta para a cidade, pois ele já tinha o que queria, o livro e o carro também estava com pouca gasolina. Solara então volta para a casa onde Carnegie havia atirado em Eli e não o encontra lá. Seguindo pela estrada ela vista ele caminhando completamente debilitado, mas ainda determinado a ir para o oeste. Solara então sai com o carro e leva Eli rumo ao oeste mesmo sem a posse do livro. Continuando na estrada eles chegam a uma ponte quebrada à beira do mar e Eli diz que eles estão perto de seu objetivo. Enquanto isso Carnegie chega à cidade de volta e pede para que o engenheiro abra a fechadura do livro. De volta ao Eli e sua jornada eles atravessam o restante do caminho entre a ponte e a costa usando um pequeno barco a remo. Eli já está sem energia e quase desmaiando e ele não possui quase nenhuma força e então Solara assume o remo e chega à costa do oeste. Chegando lá eles são interceptados por um homem armado e Eli diz que ele possui a bíblia do rei James. Eli e Solara chegam a um lugar que se parece com um santuário onde o objetivo do lugar é manter a humanidade como ela era antes e ensinar as pessoas que o mundo ainda pode ser bom e justo como antes da guerra. Curiosamente eles possuem máquinas de impressão e gravadores. O dono do lugar explica que eles copiam livros chaves da humanidade como Shakespeare, enciclopédias, discos de Mozart entre outros tesouros da arte e da antiga história, mas que nunca tinham encontrado uma bíblia. De volta à cidade o engenheiro consegue abrir a bíblia para Carnegie e ao finalmente abrir ele se depara com folhas escritas em braille e aí vem o grande plot twist Eli é cego. Sim, ele lutou por várias vezes contra vários oponentes, andou centenas de quilômetros sem poder enxergar nada. Carnegie não se conforma e se recusa a acreditar em tudo isso. Enquanto isso de volta ao santuário Eli explica ao dono do local que ele precisa escrever exatamente como ele disser sem mudar uma vírgula sequer. E ele começa a descrever o primeiro versículo da bíblia, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis capítulo 1 versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra estava em forme e vazia e assim ele segue descrevendo versículo por versículo e capítulo por capítulo. Carnegie pede para que sua esposa tente ler a bíblia em braille e Cláudia dá um breve sorriso e se recusa a ler. Cláudia vê o império de Carnegie desmoronando e diz que não imagina como deve ser possuído o que tanto almejou tão perto e ao mesmo tempo tão longe, debochando de Carnegie e diz que tudo acabou e ele teve o que merecia e por fim vai embora. De volta ao santuário é possível ver Eli narrando e descrevendo cada parte da bíblia para que o velho dono do lugar pudesse escrever. A bíblia então é escrita e impressa pelas máquinas e Eli morre e Solara está em seu túmulo deixando flores, enquanto a voz de Eli é ouvida agradecendo a Deus pela força durante sua jornada até o oeste e se lamentando do mal que havia feito. Solara então diz que precisava resolver algumas coisas pendentes em sua casa e com um antigo iPod e pertences de Eli ela cai na estrada. Eli narrando de fundo agradece a amizade que havia feito durante a sua jornada e pede que Deus a proteja assim como o protegeu. Você acha que daria conta dessa missão? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.